O que? Ah, vocês voltaram! Ah, que felicidade! Então, sinal de que vocês estão gostando, então eu vou continuar. Bem-vindos ao canal, Pierre Viveira é o meu nome, e hoje, é claro, estamos aqui pra ver o compilado dos melhores animais mais fofinhos, mais cuti-cuti, mais tchucu-tchucu-tchucu da internet, do ano de 2022. Parte 2 desses animais mais fofinhos. Vem comigo! Eita, que esse tá sonhando, hein? O outro lá sem entender muita coisa. Ai, que fofinho, dano de mamar. Nossa, tá bom esse Neite, hein? Caramba, tá bom mesmo. Tá de sacanagem. Ô, o Damata pensa rápido, Damata. Nossa senhora, esse tá com sono. Às vezes dá medo dos gatos, sério. É tipo isso aí, ó, ó, que loucura isso, ó lá. Vemos e convenhamos, às vezes o gato faz umas coisas que o cachorro não faz, que a gente não tá acostumado, ó lá, ó. E o gato tá nem aí, tá nem aí pra ele. É, tá pensando em ter um boxeiro? Aí, ó, agitadaço. Hoje tem um gato embaixo, um gato em cima. Ah, não. O que ele vai fazer? Vai subir, quer ver? Pegou a escada pra pegar um gato, o outro foi lá e sobe. Ô, meu Deus, fala pra ele que não dá pra subir. É, quer virar ruivo agora o gato. É, tá bom isso aí no Vingar de Levioso. Ah, ele tá brincando com o Cervo. Que bonitinho. Eita, e agora? Não sei se tava programado, mas... Nossa, eu feio, parceiro. Eu feio. Ah, ajuda lá. Xiii, Mari. Caixa com o gato é uma maravilha, né? Meu Deus do céu. Ele tem cartas, senhoras. O tio passeio, é. Husky é um barato. Husky tem uma personalidade muito forte. Incrível. Ó, parece uma pessoa. Olha lá, xiuá, ó. Vamos cantar. Ih, não tá acostumada com reflexo, é? Show us, como você deixa o seu amigo sair. E isso é o que acontece. Ajudou o parceiro a sair da caia, olha, isso aí. Você está crescendo nesse momento. Pasta de amendoim. É. Hartley. O que que é isso, cara? Comeu muita ração. Ih, não para. Ah, ficou tonto, é, claro. Agora para, né? Nossa, que taco gostoso. Cara, que legal. Olha lá. Já era, meu parceiro. Legal. Ele pega. Ele pega. Ele pega. Pega impulso, rapaziada. Pega impulso. Oxi. Era outro gato ali, será? Gato e seus esconderijos. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Coitadinha. Vai ficar ali pro resto da vida. Nossa, que, que diferente. Nós vamos trabalhar a parte inferior hoje, é? Cachorro do Tintim É, ele sabe Que tem que pegar lá Até tipo Velocir rápido, sabe Qualquer porta, ó Vixe, inteligente Deu a comida pra ele Ele vai lá e come a sua Meu brinquedo Caramba, olha o tamanho do prato Não vai deixar outro comer Olha lá, Matrix atacando de novo Tá com saudade Tudo Border Collie É, a mãe não gostou Já foi lá dar uma prensa Sai da frente Ah, o cara não conseguiu Isso é engraçado, Cali Bora, vamos lá Alexa, uma mudança significativa em nosso conhecimento do filme Foi Caramba Nossa senhora Que gato gordinho Fofinho Não quer deixar sentar, não Não, Michi Não, Michi Tá, tá Tá falando não pro cachorro Olha lá, deixaram a comida lá Trancaram o carro Com certeza deixaram o ar ligado Olha lá Já era Falaram não pra ele Como se fosse resolver, né Esquece O que você está fazendo? O que você está fazendo? Que bagunça É, você é o culpado, cara Onde está, Ike? O que você fez? Querendo ou não É muita realidade Em muitos lugares do Brasil No mundo, né Levar o cachorro pra passear No carrinho de bebê Nossa, que classe Na hora disso aí Muitos cachorros não gostam De aspirador de pó Mas foge Isso daí Vai lá e ataca Que de fofinho Nossa Na cara Que gato danado Que é o dinheiro do dono Que danadinho Ela sabe Que é Que tem que ser feito É, ela sabe Ela está achando Que ela está nadando Ou ela está achando Que está voando Gato é assim, né Vem alguma coisa lá Já quer derrubar É tipo uma massagem Ah, fala Mamãe, eu vou vir dormir aqui com você Fala Está muito sozinho Ah, tá de sacanagem É um adesivo O cara Cupcake Ah, tá de sacanagem Ele soprou a vela Um pug soprou a vela Esperto 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 Vai cortar a unha O famoso grama da unha Né, gente Ela passou Pasta E depois A unha Na testa Para cortar A unha Do cachorro Olha, já vou te falar Isso, vai ficar o dia inteiro Que drama Que drama Cara, a borderline é sensacional Né, olha isso É tipo um Código Mars Nossa senhora Cuidado dos caras Dos correios Gente O Ozzy O Ozzy não gosta De caixa de papelão Olha isso Caramba Ai meu Deus Tá, tá tudo bem Tá tudo certo Ah, tá de brincadeira O cara vai pedir a agulha em casamento Aí vem um dog alemão De dois metros Só isso Ficou mais charmoso É Ficou mais charmoso Ai, que coisa gostoso Olha lá Parece que foi feito por ele Se a rapazada Se a rapazada joga bem esse jogo Fica o dia inteiro Cara, solta o rabo Tem alguma coisa aí pra mim? Tem alguma coisinha? Um petisquinho? É, o gato gosta de água corrente É Mais gostoso Nossa, é a Matrix atacando de novo Olha lá E eles são curiosos E vai lá ver O que é É um cangul É um coelho Ah, cara Por pouco você não ganhava Como é que você vai limpar esse cachorro depois, cara? Tá nem aí Gostoso Como é que faz? A bolinha é um petisco Olha o outro aí com o rabo aí também Vamos que vamos Oh, meu Deus Padre, padre, padre Cadê? 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 Oh, meu Deus Cadê o cachorro? Cara, que gato esperto, né? Finley Que gato esperto Não, senhor Finley Finley Queria abrir pra sair ou pro cachorro? Oh Vai Vai O gato vai pegar Ah, o cachorro pegou Chantini na cara Dê-me 5 Dê-me 5 Dê-me 5 Dê-me 5 Dê-me 5 Galera gosta de uma impressora Olha lá Oh, meu Deus Desequilibrou Desequilibrou Azul Red E ela quer brincar Que confusão na cabeça do gato Ele acertou Ah, meu Deus Acabou o vídeo Não se preocupa Amanhã tem mais É isso aí É isso aí Todo dia Vídeo novo no canal Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Se ainda não comentou Comenta Se não deu like Deixa o seu like E se ainda não ativou o sininho Ative esse sininho Até mais, amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri